De uma caixa de costura, pano, linha e agulha, nasceu uma menina valente, Emília, a boneca E a gente, nos primeiros momentos de vida, era toda desengonçada, ficar em pé não podia, caía, não conseguia nada Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês, meus amores? Hum, espero que sim! Hoje é quinta-feira, dia 15 de abril do ano de 2021 Olha só, crianças! Por que a Tia Lívia veio assim com essa fantasia, hein? De boneca Vocês conhecem o nome dessa boneca, meus amores? Hein? Muito bem! Essa aqui é a Emília, uma das personagens do sítio do pica-pau amarelo, né, meus amores? A nossa aula hoje de literatura é em homenagem ao dia do livro infantil, que é no dia 18 de abril Mas por que, Tia Lívia, no dia 18 de abril é comemorado o dia do livro infantil? Sabe por que, crianças? Porque, ó, essa data é a data do aniversário do grande escritor brasileiro, Monteiro Lobato Então, olha só, o dia do livro infantil é em homenagem ao escritor Monteiro Lobato, que é o pai da literatura infantil, certo, meus amores? A personagem Emília, olha só, que é uma das personagens do sítio do pica-pau amarelo Sabe quem foi que escreveu? Hein, meus amores? Quem foi que escreveu essa grande obra? Foi Monteiro Lobato, né, meus amores? Por que o livro infantil é tão importante, hein, Tia Lívia? Olha só, crianças! O livro infantil é muito importante porque nos traz conhecimento Nos relaxa, nos diverte, né, verdade, crianças? E além de que é uma ótima companhia, né? Os livros infantis nos traz histórias incríveis, né, verdade? Como contos de fadas, né, histórias imaginárias e também histórias reais, viu, meus amores? É muito importante ler, praticar a leitura todos os dias Sabe por quê? Porque isso nos enriquece bastante Desenvolve, olha só, a nossa imaginação A nossa linguagem Aprendemos palavras novas Escrevemos corretamente, né, crianças? Quem pratica a leitura Quem pratica a leitura, lê bem, escreve bem e fala bem, né, meus amores? Agora, tia, tem, ó, uma atividade bem legal para vocês realizarem aí na casa de vocês Essa proposta de atividade, vocês vão realizar junto com os familiares de vocês Ou com a mamãe ou com o papai Quem aí em casa gosta de ouvir uma historinha, hein, meus amores? Quem aí em casa gosta de contar uma historinha infantil, hein? Então, olha só Aí na casa de vocês Ou a mamãe, ou o papai, ou o titio Vão realizar uma leitura de um livro infantil para vocês De uma historinha, certo, crianças? Depois, vocês vão registrar esse momento tão incrível, tão maravilhoso E vão enviar para a tia Vou ficar aguardando, viu, meus amores? Olha só, crianças Não esqueça de preparar um ambiente calmo, tranquilo, viu? Para poder realizar essa leitura Se vocês quiserem também convidar os seus irmãozinhos E os outros familiares que estiverem em casa Para ouvir essa historinha que a mamãe, ou o papai, ou a titia vai contar para vocês, ó Muito bem! Lembrando o quê, meus amores? Essa atividade não é obrigatória, viu? Sabe por quê? Porque a leitura, ela tem que ser prazerosa Certo, crianças? Agora, meus amores, olha só Na semana passada, na nossa aula de literatura A tia Lívia contou uma história para vocês Quem em casa está lembrado dessa historinha, hein? Como era o nome dessa historinha mesmo? Muito bem! Jardim dos Valores, não era? Contava a historinha de quem? Da Alegria Que era uma princesinha Que foi que a Alegria fez, hein? Ela construiu um jardim, um lindo jardim, não era? E esse jardim, ó Tinha todos os sentimentos, não era? Crianças Lá, ó, quem ia nesse jardim Ficava sempre calmo, tranquilo, né? Porque nesse jardim só prosperava sentimentos bons, não era? Lá tinha bastante amizade, amor, companheirismo, não era? E o que foi que aconteceu nesse jardim? Apareceu quem? Hein? Uma flor Como era o nome dessa florzinha? Bela Era Bela, não era? E o que foi que aconteceu com a Bela? Ela começou a fazer o quê? A discórdia naquele jardim E a Alegria teve que tomar uma atitude, não foi? Hum, a Alegria teve uma conversa muito séria com ela E Bela, olha só Pediu desculpas e disse que nunca mais ia fazer isso, não foi? E aquele jardim, ó Voltou a ser Aquele jardim, ó Com muita paz, com muito amor e com muita harmonia Estão lembrados? A Tia Lívia pediu para que vocês realizassem O reconto dessa historinha Aí, na casa de vocês Não foi, meus amores? E que vocês poderiam utilizar qualquer recurso Para realizar o reconto dessa historinha Estão lembrados, meus amores? A tia ficou encantada Mas muito encantada mesmo Com o empenho de vocês Aí, na casa de vocês Junto com seus familiares, meus amores Olha só Parabéns, parabéns mesmo Mamãe, papai, titio E para vocês também Pelo empenho e dedicação Em realizar todas as atividades propostas pelas professoras Certo, meus amores? Certo, meus amores? Viu? Então vamos agora conferir Conferir como foi que ficou Oi, eu sou a Ana Flávia E hoje eu vou contar a história do Jardim dos Valores E eu estou vestida de cigarro O cachorrinho tem o coração de felicidade O coelhinho tem o coração da paz O cachorrinho tem o coração da verdade O outro coelhinho tem o coração de amor E a felicidade criou um jardim com muitas flores E com flores bem cheirosas Essa flor é amarela Um girassol A felicidade convidou a paz para brincar em seu jardim Lá, 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 lá Lá, 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 lá... Señora, pás, só Luther Israel Você tem o jsem-l teve que colocar uma ideia da moedadriz em sua figurinha E com a irmã na aveia de arrancar a marteia Panodel Vamos lá. Vamos lá. Que jardim mais lindo. Até que o amor achou uma planta bem bonita. Aí disse. Olá, bela flor. Ela disse. Eu não sou bela, mas feliz com ódio. Nossa felicidade. Quando você não disse isso para os seus amigos? Olá, bela flor. O que você está fazendo aqui? Hein? Você sabe? Dessa vez, eu não tenho mais outro no meu coração. Sim. Era uma vez a alegria, que gostava muito de ter um jardim. Então o sonho dela era ter um jardim. Então seu pai, o jardineiro, pensou em fazer um jardim. Aí cresceu, cresceu, cresceu e ficou assim. Aí a bela disse assim. Ela disse. Ela gosta mais de ser as borboletas. Não vocês. Aí brigaram, brigaram, brigaram. Aí não gostavam mais. E a alegria disse. Chorou, chorou, chorou. Bela. Aí a bela. Aí a alegria disse. Não pode. Não faça mais isso. Tá bem? Então não faça mais. Tá bom? Ou se não, você vai para outros jardins. Tá bom? Aí ela falou bem grosseiro. Então ela falou. Desculpem por fazer tudo isso. Desculpam mesmo. É bom mesmo, hein? E nunca mais teve? Intriga no jardim, não foi? Foi. Sim. E viveram felizes? Para sempre. Como é o nome da história? Ela disse para os pais que queriam muito o jardim. Ela ganhou o jardim? Sim. Dos pais? Uhum. Aí comecei a nascer umas coisinhas e ela ficou com calaboa mais uma hora. O que foi? É porque eu estava passando uma moto. Aí eu dei um pausa. Pode continuar. E os pássaros chegaram. Ficaram lá. Ela pôs. É. Aí ela contou. Os pássaros com os pássaros abedreceram. Mas nasceu outra florzinha. Quando nasceu ela, ela mentiu. Como era o nome da florzinha? Bela. A Bela mentiu. E também fez uma coisa feia. Que coisa feia era essa? Mente e briga. Olha para cá. Olha para cá. E pica aí. E pica aí. Quando ela começou a investigar. Olha para cá. Ela começou a investigar. Quem começou a investigar? A alegria. Hã? Quando ela achou que ela era bela. E por que ela começou a investigar? O jardim ficou como? Triste. Zangado. Foi? Aham. E aí ela investigou? É. E descobriu alguma coisa? Sim. Ela é bela. E aí? Ela começou. Falou muito sério. E aí ela voltou ao normal. Voltou ao normal? Sim. E ela nunca mais foi fazer isso. E ela pediu desculpa? Sim. E até os amigos. Meus amigos. Hã? E o fim. Fim? Já? Eu estava gostando da história. Fim. E aí? E aí? Eu sei que eu queria mudar o jardim. Repetiu a chuta? Um jardineiro do palácio para lhe ajudar a mudar o jardim. E ela plantou várias flores, de todas as cores. Esse jardim era um lugar muito bonito, muito alegre. O que a princesa falava para seus amigos? Que todos tinham que ser bons com os outros. Tinham que ser pessoas boas. Pessoas amigas. E esse lugar? O que vinha para esse lugar? Passarinhos. Borboletas. Era um lugar muito... Muito bom? Lico. Até que um dia apareceu... Uma flor... Uma flor... Que se chamava? Ela. E essa flor? Era uma flor boa? Não. Não, né? E o que foi que ela fez? Fez fofoca. Isso é uma coisa boa? Não. E a princesa, ela ficou muito... Triste. E esse jardim passou a ser um lugar muito... Feito. E um lugar muito... Triste, né? Muito, ó... Horrível, né? A... 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 A princesa, ela fez o quê? Ela... Ela... Descobriu. Muito bem. Ela descobriu quem era que estava fazendo... Toda essa bagunça. Essa bagunça. Foi. Quem era que estava fazendo essa bagunça no jardim? A... 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 E ela fez o quê com a Bela? Ela conversou... Conversou com ela... E a Bela fez o quê depois? Ela mudou. Ela ficou... Uma flor... Uma flor... Bonzinha. Bonzinha, não foi? Ela não fez mais essas coisas feias, né? E o jardim? Voltou a ser o quê? Bonito. Um lugar bonito. Um lugar... Alegre, não é? É. Já terminou? Já. Aí. Já tem isso. Os vários. Era uma vez... Quem? Alegria. Alegria. O que foi que ela fez? Jardim. Ela fez um... Ela queria... O quê? Fazer um jardim. Com... Muitas? Plantas. Plantas. Muitas flores. E ela pediu ajuda de quem? Jardim. O jardineiro do palácio. Ela era o quê? Uma princesa. Muito bem. No jardim tinha o quê? As flores atraíam o quê? Vários bichos. Bichinhos, né? Como o quê? Joaninha. O que mais? Pato. 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 Pabalinho. Pássaros. Né? E ela dizia o quê? Alegria. Que era pra ser todo mundo bom? Bom. Bondoso. O que mais? Hum? Bom. Bom. Carinhoso. Obediente. Né? Aí. Quando foi uma bela manhã. Ela levantou. Né? Foi ver no jardim. Tinha nascido o quê? A Bela. A Bela. Né? Uma florzinha chamada Bela. E a Bela ficou assustada. Não foi? Diz. Onde era que ela estava? Aí as outras florzinhas responderam o quê? Que ela estava no jardim. O jardim de quê? Como era o nome? Jardim. Dos Vá. Jardim dos Valores. E a... A flor Bela, ela fez várias o quê? Fofocas. Intrigas. Intrigas. Não foi? Ela inventava mentiras. Ela inventava mentiras. Né? Fazendo fofocas. Né? Para todo mundo ficar brigado um com os outros. Isso pode? Hum? Não. Não, né? Então, a Bela ficou. A alegria ficou o quê? Muito triste, não foi? E aí, ela foi lá e disse o quê? Disse que não podia fazer... Intrigas. Intrigas. Tinha que todo mundo viver... Tem que todo mundo viver o quê? Bem? Bem, né? Todo mundo ser... Todo mundo ser o quê? Amor. Amor. Ser amigo. Uns com os? Os outros. Muito bem.